A 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 1, 2, 3, teste, som, teste, teste, som, 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 microfone, lapela, boia, MW, BW, M1, BW, M1, boia, lavalier, microfone, micro, crava-te, que porra é essa? A, A, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, A, A, teste, som, 1, 1.